A temporada este ano é o campeonato paraguas. O campeonato paraguaio, campeonato paranaense e o campeonato brasileiro. O brasileiro, de vez em quando, está batendo data com o paraguaio. Então, a princípio, estamos focados no paranaense e no paraguaio. E, até então, quando tiver o brasileiro, vou continuar indo, torcer para não bater mais data com o paraguaio. E sobre a temporada, a expectativa é grande. O ano passado, eu fui campeão paraguaio, vice-campeão brasileiro e vice-campeão sub-brasileiro. Então, a expectativa este ano era para tentar ganhar o paranaense e o brasileiro também. E o próprio paraguaio de novo. E, esse fim de semana, a gente vai para Campina Grande do Sul, a segunda etapa do paranaense. Onde eu estou em segundo lugar na V3 nacional e segundo na V3 nacional.